Lançou rapaziada a nova versão beta do Vice Online chamada Flex City E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo em detalhes Então assista ele até o final pra não perder nada E já deixa seu like no vídeo pra dar aquela forcinha pro Droll E você que é novo não se esqueça de se inscrever no canal Ahaha, e aí, olha aqui, faça login como convidado Calma Oh, termos de serviço, aceito, aceito Opa, crie seu personagem, é claro Droll, Droll é macho rapaz, Droll é macho, ó Vamos criar aqui rapidão Cabelinho aqui, cor de pele, tanana, nome Nome, nome do Droll, né rapaz Droll, Droll, ô lindo Ha ha ha, cliquei, tem certeza que deseja confirmar essa ação? Claro, Droll, meu nome rapaz E olha aqui, oh meu Deus do céu Ha 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 99 milhões de bucks e 99 milhões de gold Do jeito que eu gosto, o Droll é o Droll Ó, você está no modo tananana Econoável, vamos lá rapaz Vamos lá, Drollzinho aqui na área, meu Deus do céu Galerinha, que pancada mano Que pancada, tem muita coisinha aqui, ó Tem muita coisinha pra comprar, mano Nossa, na outra conta minha Eu tenho tudo, mas eu vou ter que comprar tudo de novo Oh, comprando tudo aqui do jogo Ai, 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 deixa só Eu vou colocar, sabe o que eu vou colocar aqui? Comprei aqui, já vou vestir Ai, meu Deus do céu, olha Vamos logo pra, vamos entrar nessa cidade logo, mano Estou entrando aqui na cidade Tem muita coisinha pra mostrar Calma, galerinha, que eu vou mostrar tudo pra vocês, viu? Fique por dentro de todos os vídeos que o Droll vai postar aí Beleza? Meu Deus do céu, olha isso, galera Que isso, mano Eu tô em Miami Ah não, eu tô no Flex City, rapaz Olha isso, mano Olha esses gráficos, mano Os gráficos estão muito bons A jogabilidade tá muito boa, galerinha Mano, você percebe só de andar Você percebe só de andar Eu tô querendo pegar minha mochila a jato Por quê? Eu vou fazer o tour com vocês pela cidade De mochila a jato Cadê? Vamos entrar, vamos pegar a mochila a jato aqui O tour, galerinha, tem que ser de mochila a jato Ah, mano, mudou os botões, mano Agora lascou Mudou os botões Oh, que legal, mano Deixa eu ver o celular O celular, não, o celular não mudou, não Entrar aqui na mochila, já é outro botão, já Vou ter que mudar Aqui no meu emulador Galerinha, olha isso, galera Olha isso, mano Olha essa roda gigante aqui do trailer que nós analisamos Que isso, mano Será que a gente consegue subir aqui em cima dela? Mano, olha essa água, velho Ai, ai, ai Eu tô jogando aqui, o que? GTA de computador? Será que eu consigo ficar aqui em cima? Oh, mini drone Fiquei Oh, 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 oh Meu Deus Que roda gigante da hora, mano Vamos fazer o tour aqui pela cidade Olha, tem poucos prédios, né Tem poucos prédios Não tô vendo nenhuma casinha Mano, a água tá sensacional Tem vários blips aqui no mapa Que a gente consegue É... Entrar, né Ali tem um ali embaixo Deve ser os trabalhos Deixa eu ver É trabalho, aqui é trabalho Ó, tarefas diárias Olha esse mapa Esqueci de mostrar pra vocês, mano Olha esse mapa Olha esse mapa Que pancada, mano Olha Ah, ponte aqui, mano Olha, finalizada Será que isso aqui é um spoiler Para outras cidades, hein? Futuramente? Que eles vão adicionar Deve ser, mano Deve ser Esse barulho aqui Oh, aquele aqui O deckzinho, mano Que da hora, mano A jacuzzi Vamos ver se tem como interagir aqui Calma, Droll Calma Ah, safe zone, mano Que da hora, hein Safe zone Gostei Que ninguém pode Atacar um ao outro Da hora, viu Olha essa água, galerinha Oh, oh, oh Droll nadador Ha, ha, ha Ai Que da hora, mano Que pancada Tem muita coisinha Pra mostrar, galerinha Tem muita coisinha, mano Nós vamos mostrar primeiro aqui O mapa, né Tudo sobre o mapa Olha essa sombra Olha essa sombra Olha esses gráficos, galerinha Tá muito liso Pra um jogo mobile, mano Incrível, incrível Vou entrar aqui na mochila já de novo Eu quero conversar com alguém, mano Eu sempre gosto de interagir Pessoal Olha É só prédio, galerinha Tem mais é prédio Esse blip aqui é pra quê? Opa Calma, calma Vamos ver aqui, mano Olha o Droll Toma cuidado Senão você explota essa mochila, Droll O que que é isso aqui? O que que é isso? Oh, 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 oh Onde é que eu tô aqui, meu jovem? Ah, entendi É o blip pra subir pro prédio Ah, menino Que da hora A mochila já do Droll Tá aqui, ó Tem um carro lá embaixo, mano Eu quero interagir, mano Cadê o pessoal? Aqui tem a piscininha Com bordo infinita, né Que da hora, mano Ali tem a jacuzzi Depois eu vou entrar nesse Tentuday Com a novinha do lado, viu, galerinha? Ah, vocês vão ver nos próximos vídeos Vocês vão ver E olha Mano, mete o dedo nesse like aí, mano Se vocês gostaram dessa nova cidade, mano Tá incrível, mano Olha o observador ali Tô indo pro observador Mete o dedo no like Se inscreve no canal E tem a opção aí de hypar o vídeo, viu Assim que você Deixa seu like no vídeo, beleza? Hype o vídeo bastante, galerinha Bastante Se vocês gostam do Droll Viu? Vocês hype esse vídeo aí Pra dar certo Pra tudo dar certo aqui Opa, opa, opa E aí? Meu Deus do céu E aí? Ó Eu caí aqui embaixo Mano, a jogabilidade tá incrível Olha essa vista, galera Essa pista aqui de corrida, mano Testar um carro aqui nela Voltei aqui para o observador Beleza, tinha caído ali embaixo Mano, top, viu, mano Top Construção top, mano Gráfico bom Aqui é mais tipo um lugar Sei lá, meio que Parece ser no museu, né? Acho que não dá pra você Entrar dentro, não Galerinha, lembrando Que essa aqui é a versão beta Os gráficos vão melhorar Viu? É a versão de teste Tudo aqui é teste Eu tô achando também Que esses prédios aqui A gente vai conseguir interagir com eles Beleza? Vão ter algumas coisas Igual eu falei pra vocês Lojinha de roupa Lojinha de tatuagem Ou então aqueles jogos lá Que vão valer recompensas, né? Dinheiro Ó, um radar ali Mano Gostei dessas ruas, viu? Dá pra você dar uma fuguinha Nessas ruas É, acelerar também bastante Já tem carro da polícia ali Ó, quem é esse cara aqui? Opa, meu brother Beleza, beleza Aqui é placa solar Mano, a garajinha, olha A garajinha A garajinha do Vaz Tem um Tem um blipzinho aqui pra você pegar Pra você começar a prova da deriva, né? Ó Top Aqui é Todos os prédios tem rampa, mano Nossa, esse prédio Parece aquela garagem do GTA RP, mano Pra você subir Que top E aí, meu amigo Beleza? Beleza? Top, né? Ó Calma aí Eu quero ver o que aqui mais Vamos dar uma olhadinha nessas pontes aqui Que teve no trailer Mano, o mapa é muito grande, galerinha O mapa é muito grande Tem bastante água aqui no mapa Isso é legal, mano Pra dar fuga, entendeu? Melhorar as ruas da cidade Em questão de trocação também de tiro Eu vou pegar uma arma aqui Vou mostrar pra vocês Mano Da hora, viu? Pronto Desci aqui Vou pegar um carro aqui Vou pegar um carro Vou pegar um carro aqui, dro Um carro e uma arma, galera Armas Calma aí Vou pegar aqui a AK Beleza AK Comprar Entupir ela de munição Vou upar aqui a arma no máximo Eles vão adicionar também skins, viu? Pra essas armas aqui Que não tem AK mesmo, mano Merece um skin, mano A AK merece um skin Aí, ó Eles adicionaram aqui até o botão Pra você comprar, ó Tanto que nem tem aqui, ó Voltei aqui Vou puxar o carro Vamos analisar essas ruas aqui Ó O carro já nasceu em cima aqui Do trem aqui Opa, opa Mano, olha esse carro Galerinha Os gráficos estão muito bons, galerinha Os gráficos estão muito bons, mano Mudaram muito Olha isso, mano Olha isso, véi Ó Que isso, mano Que gráficos incríveis, véi Top, viu? Vamos testar aqui Essas ruas aqui Ó Menino E essa ponte aqui, galerinha? Essa ponte aqui, ela tá quebrada, né? Mas eu falei pra vocês É pra ir para outra cidade futuramente, né? Que eles vão lançar Eita, poxa Ó Meu Deus Consegui passar Meu Deus Eu consegui passar, galerinha Que isso? Fui pro limbo Voltei aqui Vamos pegar aqui a arma Peguei aqui a arma Ó Já mudou aqui o negócio Tô sentindo que o personagem Tá meio lento, né? Eu acho que é que eu não atualizei, né? Eu upei as habilidades dele Vamos testar aqui o tiro Eu vou ter que configurar o amulador Tudo de novo, mano Os botões mudaram tudo Ó, vou puxar aqui a arma de novo Eita, poxa Olha o tiro Ó Ah, não Eles tem que mudar isso aqui da tela, mano Eles tem que mudar isso aqui da tela Tá dando tipo o recuo da arma, mano Aí não Aí que é ruim, mano Ó O supapo na mão da gente Tá doido, ó Dando zoom assim É, tá dando muito recuo aqui, mano Tá doido, mano Olha pra você ver Hum, hum, hum Eles tem que mudar isso aqui Deixar um negócio mais suave, né? Mais top, viu? Gostei, mano É tipo assim, uma nova mecânica, né? Nova mecânica Marquei aqui no mapa, galerinha Essa área verde aqui Pra ver ela Vamos lá Ó Ó, vamos entrar aqui Mano, as ruas As ruas, mano Mudaram muito, mano Tá muito legal, velho Olha isso, mano Vários prédios Hotéis O que que é? Ó, já cheguei Já cheguei na área verde aqui, já O que que tem nela? Ah, aqui que vai ser os jogos, hein? Ó, menino Tem umas montanhas ali Moço, uma motinha de trilha aqui Combinaria, viu? Com o mapa Ó Capotei Sai aqui do carro Vou pegar minha mochila já De novo Quem tem acesso a essa versão beta, galerinha Recebe Dinheiro infinito, beleza? O que que é isso aqui, mano? Olha, mano Um prédio Tipo umas torres gêmeas Que isso, mano? Olha Torres gêmeas Você consegue subir aqui no prédio Vamos ver a praia aqui Como é que tá as praias? Aqui é o lugar da praia? É Aqui mesmo Aqui mesmo, galerinha Aqui do outro lado lá, ó O litoral Ó Vamos ver o que que tem ali Mano, o mapa tá muito grande, mano Pode parecer que não Mas tá muito grande, galerinha Olha Vixe, vixe Areia, mano Tempestade de areia Vamos ver se eu consigo andar aqui Ó Que legal, véi Que legal Que legal A areia é muito da hora, mano Aí tem uns deckzinhos aqui, né? O pessoal subir Será que vai ter alguma coisa aqui, galerinha? Pra interagir? Depois? Futuramente? Pode ser que sim, né, mano? Vamos olhar ali o É O negócio de iluminação Ó Tem uma pontezinha aqui Tem uma pontezinha aqui Tem um carro quebrado O que que é isso aqui? Obter Everbucks Tem um blipzinho aqui Ah Aqui é pra assistir anúncio Você que segue a assistir anúncio aqui Obter Dinheiro Ó a pontezinha aqui Que legal, mano Bem construído, viu? Parece do GTA, mano Aquelas favelas do GTA Tipo assim As gradezinhas ali, né? Cheguei aqui No iluminador Eu esqueci o nome desse É Farol É o Farol Ó, que legal Será que tem como subir aqui? Lá de baixo? Tem um blipzinho? Mano, tem Nossa, cidade incrível, mano Gostei pra caramba, mano E fora a jogabilidade, galerinha Lembrando que essa aqui é a versão beta Os gráficos vão melhorar Vão ter várias atualizações aí futuras Viu? Deixa eu descer aqui Vamos analisar isso aqui Mano, olha isso, mano A jogabilidade tá boa, viu? Depois eu vou upar as habilidades do meu personagem aqui Pra ele andar mais rápido Porque ele tá um pouquinho lento Mas você percebe a movimentação? Ó, não tem nada bugado Que isso, mano Ó Top, viu? Gostei Esse barulho do mar Tá muito bacana Deixa eu ver se eu consigo nadar aqui nele Que legal, velho Ó A água tá bonita Esses prédios aqui são bonitos, viu? Tô passando pela cidade aqui, galerinha E mostrando pra vocês Aqui vai ser a nova garagem E aqui é a parte da orla Aqui é a parte da orla Que legal, viu? Gostei Aqui tem os prédios, né? A parte da orla E tem essa ponte aqui gigante, mano Essa ponte gigantesca Essa ponte aqui gigantesca Pra você fazer um racha Mano do céu Que pancada, viu? Vou pegar meu carrinho aqui Olha isso, mano A ponte é muito boa, galera Muito, tipo assim Retinha, ó Ó, menino Grande, viu? É Gostei Gostei dessa nova versão beta, viu? O vídeo já ficando por aqui, galerinha Espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados nos próximos vídeos Que eu vou mostrar muito mais Dessa versão beta pra vocês, beleza? Deixe seu like no vídeo Compartilhe o vídeo com seus amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Tamo junto Um abração do Droll E até a próxima!